Galera, a Playstation já liberou a venda dos seus produtos da edição especial 30 anos da Playstation Contendo aí Playstation Slim versão digital, Playstation Pro edição digital, DualSense, DualSense Edge e Playstation Portal Todos esses aí nas versões de 30 anos, lembrando que são edições limitadas, então são pouquíssimas unidades Quem comprou, comprou e tá lindo demais viu, só que as cores aí do Playstation 1, né, ficou incrível aí essa edição A Playstation sempre lança aí, depois de alguns anos, agora vem nessa versão aí do Playstation 5 Então tá incrível os produtos aí, vale a pena, eu já tô de olho aí no DualSense, eu achei incrível Bom, e eu vou deixar o link na descrição de todos os produtos tá, que eu mencionei aqui pra vocês Os melhores preços aí, onde eu encontrei, inclusive na Amazon, já tem disponível Teve até um inscrito do canal aí que já conseguiu comprar aí seu Playstation Portal, edição 30 anos, já garantiu aí Então se você ainda não participa aí do nosso grupo de promoções e novidades aqui do canal Vou deixar o link aí também na descrição, é só você clicar e já entrar aí no nosso grupo exclusivo do canal Você vai ficar por dentro aí, de novidades e dos preços também, tá, e galera, é, esses preços que eu tô deixando aí Os links, né, que vão estar na descrição do vídeo aí, nos comentários fixados Caso você clique o produto não esteja disponível, basta comentar ou clicar outras vezes Que sempre que o produto estiver disponível, vou estar atualizando aqui, tá, os preços sempre vão ser atualizados Nesses links aí abaixo, tá, então pode ficar tranquilo que você vai conseguir comprar o seu aí no melhor preço disponível E nas melhores lojas aí seguras, tá, então não esquece, caso você clique aí e não consiga comprar Comente aí, que eu vou atualizar o link aí diariamente Vou estar acompanhando aí, basicamente quase que 24 horas, tá, pra mim trazer o melhor preço aí E onde está disponível os produtos pra vocês, tá Bom, e nesse momento aí que eu tava gravando o vídeo, o Playstation 5 Slim Na versão 30 anos, edição especial Ficou disponível novamente aí na Amazon Lá tá dividindo aí em até 10 vezes, se eu não me engano Pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo Tá dividindo aí em 10 vezes, não sei se depois vai mudar isso aí, tá Eu deixo aqui os preços e quantas vezes estão divididos atualizados, tá bom Então, os links aí são atualizados aí diariamente, pode ficar tranquilo, tá Se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça Clique no botãozinho de se inscrever e já se inscreve Ative o sininho pra você não perder Dê uma dica e novidade aqui do canal E comente aí se você vai comprar algum desses produtos, tá Eu me interessei bastante aí no DualSense Queria até o Playstation 5 Slim aí Mas nesse momento eu não posso Mas quem sabe, né, se Deus quiser me permitir Eu vou querer ter um aí Galera, então é isso o vídeo, é pra eu passar pra vocês aqui, tá Os produtos aí, onde eu encontrei com o melhor preço Não se esqueça aí de entrar no nosso grupo aí Oficial do WhatsApp, tá bom É só clicar no link que está aí na descrição do vídeo e nos comentários É isso, meus amigos, muito obrigado por assistir Tamo junto, fiquem com Deus, valeu e até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!